Eu tenho esse quadro aqui, eu encontrei esse quadro numa loja de segunda mão, e o vidro na pontinha tava um pouco lascado, sabe? Daí eu perguntei lá se eu poderia deixar o vidro por lá, então eu trouxe pra casa somente a moldura, o pôster e a parte que fica no fundo, né? Na realidade eu não preciso nem do pôster, mas eu achei interessante porque os meninos podem gostar, então eu trouxe o pôster também. Mas eu só vou usar aqui pra fazer esse projeto a moldura e aquela parte que fica por trás, eu vou mostrar pra vocês agora. Então aqui nós temos somente a moldura e aquela parte que fica por trás. A moldura é prata, agora eu tô decidindo se eu vou pintar na cor dourada ou na cor preta. De toda forma, né, eu posso sempre passar uma outra cor por cima se eu quiser trocar o efeito, né? Então acho que se eu passar agora preto, né, e depois quiser passar a tinta dourada, dá super certo. Mas eu queria mostrar pra vocês primeiro que a moldura é na cor prata. Eu tenho esse tecido aqui, eu gosto bastante dessa cor, e vocês estão vendo, ó, paguei um euro, porque é o restante, né, que eles colocam pra vender. Então, pra poder sair assim fácil, eles colocam um preço bem camarada. Então agora eu vou cortar o tamanho que eu preciso pra poder colocar na minha moldura. Cortei o tecido do tamanho que eu precisava pra poder encapar aqui a parte do fundo da moldura, né? Então você lembra de deixar um espaço, tá? Como o meu tecido está bem amassado, eu vou passar primeiro. E eu usei uma fita adesiva que eu tinha aqui em casa pra poder fixar, né, na parte de trás. E olha só como ficou, ó, do outro lado. Fica assim. E eu queria dar uma dica que depois que você colocar a moldura, você ainda pode esticar bastante o tecido, né, pelo lado de trás. Pra ele ficar bem firminho e lisinho na tela. Aqui eu tenho uma tinta branca. Você pode usar qualquer tinta, tá? E um rolinho. E eu vou fazer a aplicação dessa tinta no tecido. Essa etapa você não precisa fazer, mas é uma dica bônus. Já que eu ia fazer, né, o quadro com textura, eu queria ver o efeito que daria somente a tinta no tecido. Então o processo aqui pra essa etapa é bem simples. Com o rolinho você vai aplicar a tinta no tecido. Mas não vamos aplicar em todo o tecido. Nós vamos deixar uma borda. E eu queria lembrar, novamente, que essa etapa não é necessária, tá? Eu fiz porque eu queria ver como ficaria. E daí eu resolvi compartilhar com vocês porque, né, assim vocês podem também testar aí na casa de vocês. E não tem mistério nenhum, viu? Você aplica a tinta, espalha com rolinho. Só lembra de deixar uma borda. Aí você decide, né, a grossura da borda que você vai deixar. Combinado? E agora eu vou mostrar pra vocês o resultado final. Olha só que linda que ela ficou. E eu achei incrível o resultado final só com a tinta. Mas agora nós vamos passar pra uma outra técnica. E agora, com a ajuda de uma espátula, eu vou aplicar a argamassa na tela pra dar uma textura. Gente, pra mim essa etapa foi a melhor porque eu não queria parar de fazer a aplicação da argamassa. Virou uma terapia, viu? E pra esse projeto eu também vou deixar uma borda. Mas se você não quiser deixar nenhuma borda, viu? Você não precisa. Você pode cobrir o tecido inteiro que também vai ficar legal. E aqui eu não vou aplicar nenhuma cor. Mas se você quiser fazer a aplicação de qualquer cor, né, também tá valendo, tá? Você pode, né, fazer a misturinha da argamassa com a tinta. Ou você pode colocar a tinta primeiro e depois passar a argamassa. Aí você testa, tá bom? E pra essa etapa aqui também não tem mistério nenhum. Lembra que eu falei que você não precisaria colocar a tinta? Pois é, você já pode aplicar a argamassa no tecido diretamente, tá? Aqui eu estou fazendo a aplicação da argamassa em um só sentido. Mas se você quiser, né, misturar os sentidos, né, pra direita, pra esquerda, daí você dá uma dimensão diferente. Fica tudo a seu critério. Vai brincando aí, deixa a sua criatividade fluir. Porque é isso que é interessante, né? O tanto de argamassa que você vai aplicar na sua tela fica a seu critério. Aqui pra mim eu vou deixar uma borda, mas também tem pessoas que fazem, né, a tela totalmente coberta, que fica super legal. E agora eu vou pintar a moldura com uma tinta spray dourada, porque eu acho que vai combinar com as coisas que eu tenho aqui na minha casa. Olha só que legal o resultado final do meu quadro abstrato pendurado aqui na parede. Gostei muito da textura, vai combinar com as coisas que eu tenho aqui em casa e super fácil de vocês recriarem aí na casa de vocês. Deixa eu chegar mais pertinho pra vocês verem a textura do quadro. Eu amei essa borda, era essa a minha intenção e olha só que legal. Eu gostei de fazer essa técnica e na hora que a gente começa a gente não quer parar, porque é uma terapia, viu? Eu usei esse tecido porque era o que eu tinha aqui em casa, mas com certeza você pode usar outro tecido, tipo uma juta ou um tecido mais escuro, pra dar um contraste ainda maior. Se você fizer algo parecido e quiser me mostrar, me marca lá no Instagram com a hashtag Aprendi com a Caterine, porque assim eu consigo ver com facilidade e ainda consigo repostar a sua criação, combinado? Mostrar mais de pertinho o produto que eu usei pra deixar o quadro com a textura. Desde que eu coloquei o tecido na moldura, eu queria fazer esse projeto e até que enfim eu fiz, porque eu gostei demais. Eu tinha gostado só com tecido, aí depois que eu usei um pouquinho somente com tecido, eu fiz essa técnica e eu gostei bastante, viu? Então por hoje é só e eu espero que vocês tenham gostado dessas duas dicas que eu passei aqui pra vocês hoje e que vocês possam se inspirar pra colocar a mão na massa e decorar a casa de vocês gastando pouco, porque geralmente os quadros maiores são bem caros, né? Então qualquer uma dessas duas técnicas, se você fizer, vai ser super legal e eu vou adorar ver. Muito obrigada pelo carinho, pela interação aqui comigo, deixa aquele joinha do incentivo e se inscreva no canal, porque assim você não perde nenhuma dica. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!